Música Bateu pro bolo, goooool Goooool Fala galera, tô aqui em Fibre Reina na área Tudo bem com vocês, rapaziada Tô de volta aqui com o último vídeo Da Copa Pestim BR, beleza? Vou jogar contra o Casca Play É... Teoricamente todo mundo fala Que é o jogador aqui mais pica das galáxias Do grupo, então já viram, né? Com certeza vai ser foda, né? Eu só tô levando patada nesse campeonato aqui Porque eu não sei jogar PES Então não adianta mesmo, rapaziada Já fui inclusive eliminado aqui Só tô cumprindo tabela, beleza? Vou colocar aqui as instruções avançadas Que vocês me indicam E vocês podem ver que o time dele é bem fraco, né? Mbappé, Messi, Bale Cross Tá fraquíssimo o time, mano Tá muito fraco Tô ferrado, fi E Messi, Peio e Mbappé lá na frente E Cross é o irmão do jogo Meus queridos do céu Eu tô ferrado de vez, cara Tô ferrado de vez O Henrican e o Benes Todo jogo estão zoados É incrível O Henrican acho que não jogou uma partida Aqui da Copa pra mim, cara Toda partida o Henrican tá mal Bom, já vai deixando aquele like E também depois vai lá no canal do Casca Play Que tá aqui na descrição Assistir o jogo de volta, beleza? Vou colocar esse uniforme aqui Ela tem que ser o... Não adianta, não adianta Branco com branco não vai dar certo Eu vou deixar o uniforme azulzinho Meu laranjinha mesmo, rapaziada Bora pro jogo Vou jogar no estádio do Dragão, então Último jogo meu pela fase de grupos aqui da Copa Pesce Tô dando adeus pra Copa, né? Mas beleza Bora jogar aí, Casca Bora aí, vamos ver como é que vai Como é que eu vou se sair Já que você é o Mike Peek aqui do grupo Tô sentindo uma goleadinha chegando, hein? Lá vem o Nainggolan puxando ataque Ó, o cara vai tá livre na ponta aqui, mano Nossa, ele achou o Messi sozinho Ih, meu Deus do céu Ai, 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 ai Lionel Messi sozinho pela ponta Eita, tirando, né time? Não dá, não tem como, né, meu querido? Coloquei marcação avançada lá Marcação sobre pressão no Messi e no Mbappé Esse cara me deixou o Messi sozinho, mas beleza 1x0 já pro Casca Passaço do Nainggolan E o Messi não perde, né? O Messi meteu de direita ainda, rapaz Lá vem o Alain sozinho Vai Boateng, vai em cima Boateng Não deixa o Alain, vai não, meu Deus do céu O Neuer salvou, cara Meu Deus do céu, valeu, Neuer Ih, já perdi a bola de novo Caramba, não deixa, não deixa, não deixa Vai, Witzel, vai, Witzel Puxa o contra-ataque, Witzel Vai, 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 vai agora Se não for agora, não é nunca Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só que no passe Olha que beleza Vai, manda na ponta, manda na ponta Vai, 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 vai Gol, gol, gol Timo Werner Que beleza Consegui empatar pelo menos O contra-ataque aí Liderado por Axel Witzel, rapaziada Ó, só no tic-tac Tentando dar uma enganadinha na zaga aqui Tentando fingir que eu sei jogar pés E Timo Werner lá, camisa 9 Colocou no cantinho do goleiro Sommer Tudo igual por enquanto aqui Contra o Casca Play, beleza? Timo Werner aí Nosso mito da Master League Fazendo pelo menos um golzinho de honra aqui, né? Fim de primeiro tempo Rapaziada, um a um Gol do Leo Messi E também gol do Timo Werner Até agora Até que eu tô conseguindo segurar, hein? Quatro chutes do lado do time do Casca Um chute do meu lado Até agora tá bom Achei que ia estar levando uns três já no primeiro tempo Mas vamos ver, né? Por enquanto tá bom Vamos lá, vamos lá Bola rolando pro segundo tempo Lá vem a Lampo Puxando contra-ataque Achou aqui o Mbappé Ih, meu Deus, ferrou Entrou sozinho Nossa, na trave Tira daí, Mário Fer... Mário Fernandes Apertei o botão pra você dar uma bica Eu entendo que a culpa não é sua A culpa é do PES Eu apertei o botão pra dar uma bica Pô, apertei o botão do chute Como é que o cara sai andando, mano? Se liga nessa Assim que ele pega lá Eu já tô apertando o botão do chute Cara, o que é isso? Dei o gol pro Mbappé aí Não dá, não dá, não dá Sinceramente, mano Você aperta o botão pro cara afastar aí com uma bica O cara sai jogando e deixa a bola no pé Do camisa 9 dos caras aí, ó O Mbappé fez uma tabelinha com a trave Olha lá, ó Coisa ridícula, cê é louco 2x1, gol do Casca Play Olha os caras aqui, a tabelinha Olha o Mbappé de novo sozinho Tira daí, Mário Fernandes Tira daí, Mário Fernandes Mais uma vez O Mário Fernandes Não afastou a bola Meu Deus do céu 3x1 e agora começou o chocolate Meu Deus do céu Agora começou o chocolate Foi dada a largada para o chocolate, rapaziada Realmente o Casca joga muito, cara Joga muito Tu sabe driblar Tu sabe passar Tu sabe fazer todos os esquemas aí do PES Tu joga bem mesmo, hein, Casca? Cê é louco Ai, 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 ai Bora ver se tem alguém cansado aqui, cara Eu vou colocar o Balotelli lá na frente Eu vou colocar o mesmo esquema que eu comecei o jogo contra ele Que é o jogo que vocês tem que assistir com o link que tá aqui embaixo, beleza? Que eu colocava o Timo Werner na esquerda O Balotelli no meio E por aí a gente vai, né? Dave Proper vai entrar também Nossa, olha o Léo Messi Meu Deus do céu, olha lá, galera Deus, olha que coisa aqui Nossa Tabela com o Manuel Neuer Vamos fazer um golzinho fazendo tabelinha com o Manuel Neuer Se liga nessa, meus amigos Olha o drible de jogada de corpo que o Messi deu Olha lá o tabelou com o Neuer Aí fez de cabeça 4 a 1 Foi dada a largada Cara, o meu recorde aqui que eu tinha perdido era 5, hein? Será que eu vou passar esse recorde? Tira daí, pelo amor de Deus Ó Léo Mito também O cara já joga muito O que é o Casco Agora com um time desse também Fica mais difícil, né? Ferrou de vez, cara Messi, Bale aí Companhia limitada Aí ferrou Lá vem mais um contra-ataque mortal Olha lá o Léo Messi entrando sozinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha lá a tabelita, ó Os caras me deixam o Léo Messi entrar sozinho Aí não tem como, né, meu querido? Não tem como Messi não perdoa, não Messi não é besta, não O melhor jogador do PES aqui O cara não perde gol, não, fi O cara é monstro Camisa 10 aí, Léo Mito Mais um golzinho por cima do Neuer aí 5x1, chocolatão Lá vem de novo o Léo Messi Léo Mito Cuidado, já tá 5 Cês tão querendo levar 6 Nossa, meu Deus Olha a tabelinha Ninguém pega a bola Meu Deus do céu Meu Deus O Neuer tava no outro canto do gol O Neuer tava no outro O Neuer já desistiu já O Neuer já falou Já era, chocolatão Hoje Sexto gol Meu Deus do céu Ainda bem que eu tô indo embora da Copa Porque eu jogo muito mal esse jogo aqui, cara Cê é louco Tô fora Dá pra disputar essas Copas não, mano Não dá, na boa A próxima Copa que eu quero disputar é de FIFA Aí a história é diferente, hein No FIFA o bagulho é diferente Pelo menos no FIFA você jogar Aqui no PES o bagulho é mais embaixo Não é mais difícil Não consigo não, mano Memphis Depay fez aí o sexto gol Dá um cruzamento na área aí, ó Agora dá a bica, Sommer Finaliza, finaliza, juizão Finaliza Isso 6x1 O time do Casca aí fez uma goleada No meu parabéns Casca realmente se joga demais É que os outros players estavam falando mesmo Tu joga muito mesmo E eu levei a maior goleada por enquanto até aqui 16 chutes contra 1 Tranquilo, né? Tranquilo Bom, rapaziada Não esqueça de ir lá no canal do Casca agora Assistir o jogo de volta, beleza? Tamo junto Valeu Falou